O Tiago, a camininha que você me arrumou lá é feia demais, ué. Não, pelo amor de Deus, ué. Não, ué. Primeiro você falou pra mim que a menina era bonita. Cheguei lá, pelo amor de Deus, ué. Falando que a menina era bonita, que não sei o que tem, que a menina morena. Cheguei lá tudo mentira, até porque ela nem é morena nem é branca, nem é morena nem é branca. Porque pra começar ela tem vertiligo, é branca com a cor dela normal. Não dá pra saber que cor ela é, ué. Tudo manchado, ué. Falando com o sorriso da menina bonita, cheguei lá pra dar uns 3D na boca dela, ué. Você falou que a menina chamava Vanessa, a menina chamava Arisclade, a menina chamava Arisclade, o moço. Pelo amor de Deus, pode fazer isso com a gente. Não, ué. Tive que sair com o carro do meu pai, a garça de gasolina ator. Fui lá no bairro da menina buscar a menina lá, ué. Paguei lanche pra menina. Menina comeu uns xizos tudo, cabeça. Ô, da metade do prato, cabeça. Tomou um litro e meio de coca sozinho, ué. Não, da própria vez se você quiser... Se você quiser ajeitar a mulher pra mim, eu vou mandar você pro inferno. Ah, pelo amor de Deus, ué. 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 O que é isso?